Aqui no Jardim Novo Mundo você vê a precariedade, a situação de como andam as coisas aqui. Você vê essa viela mesmo, foram os próprios moradores que juntaram o dinheiro e compraram cimento e fizeram vaquinha para fazer isso, nem o governo público fez. Quem contou essa história para a gente foi o Coati morador aqui. Olha, eu vou falar para você, aqui é tão simples, porque se a prefeitura tivesse interesse, mandava uma bubiquete com maquinista que trabalha com bubiquete. Uma bubiquete faz todo esse serviço aqui, porque a bubiquete vira no lugar, né? Então com a bubiquete dá para fazer toda essa canalização de água aqui, sem problema, sem mexer com família nenhuma. Porque o problema deles, o que foi o problema deles quando eles vieram aqui, que eu fiz uma reportagem com eles aqui? É, porque aqui não dá para entrar, porque como vai entrar uma máquina num lugar desse aqui? Casa de um lado, casa do outro, não tem como entrar uma máquina. Uma bubiquete entra até dentro de um cômodo de uma casa, ela vira no lugar. Com a bubiquete faz todo o serviço sem trabalho nenhum. Falta é de interesse. Os moradores que foram comprando cimento, resto de concreto, foram comprando e foram jogando em cima do chão aí, acabou a poeira, mas a enxurrada continua a mesma coisa. Aqui o meu projeto é fazer uma ponte, para deixar o espaço livre, para quando vem sujeira graúda de cima do corgo, ela passar direto e descer de corgo abaixo. Até onde vai, não sei. O problema maior para quem mora na rua 20, na parte de baixo, é aqui, na viela 5, o segundo corgo. Com essas imagens, através da câmera, do Facebook, da mídia, da televisão, iremos cobrar rigidamente o governo, o legislativo, o executivo, porque isso é uma situação que é incabível. Isso não pode acontecer. Por isso, contamos com seu apoio na Câmara Municipal. Carlos André, vereador, a solução. Carlos André, é só votar 10-3-10. Carlos André, é só votar 10-3-10. Carlos André, é só votar 10-3-10.